Beni Gantz reclamou vitória nas legislativas israelitas, mas as sondagens à boca das urnas não permitem a nenhum dos candidatos fazer a festa. Os resultados provisórios são demasiado equilibrados, contraditórios até, mas uma coisa parece certa. Mesmo que seja Gantz a vencer o escrutínio, tudo indica que Benjamin Netanyahu consiga apoios suficientes no Parlamento para formar novamente o governo. Legenda Adriana Zanotto